Marlene teve 40% do corpo queimado. A explosão com aerosol atingiu mãos, braços e pernas da professora. O acidente foi no município de Trombas, região noroeste de Goiás. Eu e meu marido estávamos na fazenda quando resolvemos colocar fogo em um lixo, onde eu havia descartado um recipiente de desodorante aerosol. Esse recipiente explodiu e eu queimei 40% do corpo. Após a explosão, Marlene foi levada ao Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde deve ficar internada mais alguns dias para tratar das lesões. Muita gente pode até pensar que o risco de explosão está presente somente em recipientes com álcool. Mas não, qualquer embalagem em sistema aerosol pode explodir em contato com altas temperaturas. Devido a grande concentração do agente propelente que se encontra no seu interior, seria o isopropano ou butano e em alguns outros casos o óxido nitroso. Então, em compartilhamento com o meio ambiente, esse material foi levado em contato com alta temperatura, ele pode vir a sofrer uma explosão e ocasionando queimaduras a terceiros, as próprias pessoas envolvidas e até mesmo no nosso meio ambiente. Produtos com aerosol exigem cuidados no manuseio, armazenamento e descarte. Se você tiver com a embalagem totalmente vazia, você pode levá-la diretamente onde você comprou, a um hipermercado, a um supermercado, a um grande conjunto de farmácias que revendem muito esses produtos. Eles fazem o recolhimento e por si próprios depois eles repassam as suas fábricas revendedoras para que eles deixam o destino apropriado ao recipiente. Visivelmente abalada, Marlene faz um alerta sobre os riscos de jogar objetos que possam explodir direto no fogo. Só gostaria de alertar a população quanto a esse perigo.